Olá pessoal sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso brigadeiro em formato de coração eu vou fazer com a mesma receita que eu fiz no vídeo anterior então vamos começar aqui na panela eu vou adicionar 100 gramas de farinha de amêndoas 5 colheres de sopa de leite em pó ou 50 gramas 120 gramas de creme de leite uma pitada de sal e uma lata de leite condensado ou 395 gramas vou misturar tudo muito bem agora eu vou levar ao fogo para cozinhar até ficar no ponto de enrolar mexendo sempre para não grudar no fundo da panela cozinhe sempre em fogo médio para baixo e aí e aí e aí Olha aí pessoal, esse é o ponto, vou dividir em duas partes. Essa parte eu vou cobrir com o plástico e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Essa parte eu vou tingir com um corante comestível na cor rosa. Vou cobrir com plástico e vou deixar esfriar também em temperatura ambiente. Olha aí pessoal, eu vou modelar o brigadeiro nesse molde de silicone em formato de coração. Eu vou deixar o link do site de onde eu comprei na descrição do vídeo. Vou pegar um pouco dessa massa. Vou fazer uma bolinha, vou pegar dessa outra também. Faço outra bolinha. Olha aí pessoal, fiz as bolinhas. Eu forrei o prato com o plástico e agora eu vou modelar. Venho com um molde. Junto os dois. E coloco no molde. Retiro esse excesso. E agora é só retirar do molde batendo na bancada. sai muito fácil. Olha aí gente, que belo. não precisa passar nada na forma. Agora eu vou fazer uma bolinha. h Música 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 Vou misturar muito bem, pego o doce, venho com o pincel bem fino, passo no pó dourado e vou pintar aqui no meio. Música 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 Para fazer essas rosas eu utilizei esse molde de silicone. Eu vou deixar o link do site onde eu comprei na descrição do vídeo. Eu vou fazer uma aqui para vocês verem como é super fácil. Pego a pasta de açúcar, preencho o molde e agora é só retirar vou colar aqui do lado do doce, não precisa passar nada. Agora eu vou fazer um fondant dourado. Aqui na tigela eu tenho duas colheres de chá de açúcar de confeiteiro e vou adicionar pó dourado e agora eu vou adicionar a água aos poucos. Tenha o cuidado dourado para não adicionar água demais. Preste bem atenção na textura que eu vou deixar. Se você quiser um dourado mais intenso coloque mais pó. Olha aí gente como fica. Vou colocar dentro desse plástico. Vou fazer um corte bem fino aqui na ponta e agora eu vou fazer uma imitação do caule da rosa. olhem que coisa mais linda! E aí 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 E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa usufruir bastante desta receita. Olhem que coisa mais bela! Gente, isso fica bom demais! Maravilhoso! Tchau pessoal, até o próximo vídeo! Tchau!